A número regimental declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da 3ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito, senhores deputados, que registre a presença de posse e habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir e votar proposições da comissão e a debater com o presidente da Uzi Minas as ações e o plano de investimento da empresa para o próximo BN. A presidência comunica que, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no outubro, onde também estarão disponíveis para gravação o vídeo da reunião. Passa a primeira fase da ordem do DIN, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 491-2015, do autor deputado Freire de Costa Anselmo José Domingos, relator Fabiano Tolentino. Na sua ausência, passo a relatoria para o deputado Fábio Velar. Indago o deputado Fábio Velar, se está em condições de dar seu relatório. Eu passo a relatoria para o deputado Duarte Beste. Ok, presidente, em condições de dar o parecer. Aparecer no primeiro turno, projeto de lei 491-2015, de autoridade do deputado Fred Costa e Anselmo José Domingos, o projeto em epígrafe visa restringir a venda de canetas laser no Estado e foi distribuído inicialmente às comissões Constituição e Justiça, Segurança Pública e Estalização Financeira. Posteriormente, decisão da presidência, publicada em 29 de outubro de 2016, determinou que a matéria fosse analisada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. O projeto de lei, em comento, em seu texto original, visa restringir a venda de canetas laser no Estado, em especial a objetiva que esses instrumentos só possam ser vendidos a professores e palestrantes que comprovem a necessidade profissional de sua utilização. No que é próprio desta comissão, cabe apontar que, por vezes, é cabível a interferência do Estado em relações privadas, de forma a salvaguardar, pessoas não envolvidas nesse processo. Por sua vez, a sanção administrativa e sem prejuízo de sanção penal pelo mau uso desse tipo de aparato, conforme proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, também é uma solução razoável. Conclusão, presidente. Pelo exposto, somos pela aprovação para a Rede Lei nº 490, de 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, esse é o relato, presidente. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 1.461, de 2015, de autoria do deputado Arlen Santiago, relator do deputado Roberto Andrade. Estão em condições de dar o parecer. De autoria do deputado Arlen Santiago, resultando do desarquivamento do projeto de lei nº 5.476, de 2015, o projeto de lei empígrafo tem o objetivo de proibir a cobrança de serviços de assessoria tecno-imobiliária no âmbito do Estado e da outra providência. Assim, e considerando os pareceres favoráveis das comissões antecedentes, julgamos adequado e exararmos o mesmo entendimento. Conclusão. Somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.461, do primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação apareceu. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, pela ordem. Pois não. É só, nós temos aqui inúmeros convidados que vieram para uma audiência. Nós estamos encerrando as votações em seguida. E tem muita gente lá fora, onde foi colocado também, disponível lá para as pessoas acompanharem os trabalhos da nossa comissão, quando iniciar a audiência que nós agendamos com os Minas. Ok? Então, fiquem todos à vontade. Nós vamos continuar. E nos dão a honra de poder estar aqui nessa casa tão importante no Estado de Minas Gerais. Eu gostaria também de cumprimentar o excelentíssimo Sr. Nardiello Rocha, presidente da Câmara de Vereadores de Ipatinga, e cada um dos vereadores da cidade de Ipatinga aqui presentes. É uma honra muito grande para todos nós. Queria também cumprimentar o nosso conselheiro, Luiz Carlos Miranda, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Uzi Minas, e que tem uma trajetória de uma longa carreira conosco na Uzi Minas, carreira essa que já caminha, como eu brinco com o nosso amigo Luiz, para 50 anos, não é, Luiz? Eu gostaria também de cumprimentar a cada um dos aposentados, a Maria Inês que está aqui presente, o Elias que está aqui conosco, e cada um dos aposentados da Uzi Minas que sempre estiveram ao lado dessa empresa, mesmo depois que deixaram de exercer a atividade no dia a dia. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria também de cumprimentar a diretoria da Uzi Minas, a todos os executivos e funcionários da Uzi Minas, aqui presentes, e um cumprimento especial para a imprensa, e um cumprimento especial para cada uma das senhoras e senhores aqui presentes. Como eu comentei, é uma honra muito grande para nós, da Uzi Minas, podermos vir a esta casa e conversar com vocês um pouco do momento que nós estamos vivendo na Uzi Minas, um momento que se sintetiza no título que nós demos para essa apresentação, Uzi Minas, construindo o presente e o futuro. nós vamos dividir a nossa apresentação em três blocos. Primeiro nós vamos falar um pouco da Uzi Minas, o que é a Uzi Minas, depois vamos falar um pouco do presente, que são os resultados que nós divulgamos do segundo trimestre de 2017, e vamos falar também, no terceiro bloco, um pouco do futuro, de quais são os desafios do nosso futuro e como que nós vamos enfrentá-los. No primeiro bloco, nós colocamos para os senhores uma linha do tempo da Uzi Minas, com os principais marcos da nossa história. E eu gostaria de destacar aqui alguns marcos que são muito importantes na trajetória da Uzi Minas. Primeiro, a Uzi Minas foi criada como empresa em 1956. Nós completamos esse ano 61 anos como empresa. Nós entramos em operação em 1962. E no próximo dia 26 de outubro, nós vamos comemorar 55 anos de operação da Uzi Minas. Um outro ponto importante que vale a pena a gente rememorar, dentre tantos fatos que marcaram a história de 55 anos de operação da Uzi Minas, é a criação da Uzi Minas Mecânica, em 1970. É um outro marco importante na nossa história. Seguindo adiante, em 1991, nós tivemos a privatização da Uzi Minas, que foi um momento extremamente marcante da nossa história, um momento que foi articulado pelo nosso saudoso presidente, Reinaldo Campos Soares, e que marcou o início de novos tempos para a Uzi Minas como empresa privada. E desse processo participou de forma intensa o deputado Luiz Carlos Miranda. Me permitam tratá-lo carinhosamente de deputado, e já foi dito aqui que o desejo desta casa é que a Elia lhe retorne. O Luiz Carlos teve uma participação importante na privatização da Uzi Minas e na construção de uma nova etapa. Em 1993, nós adquirimos o controle acionário da Companhia Siderúrgica Paulista. Foi outro ponto importante da nossa história. Seguindo avante, no ano 2000, nós tivemos a inauguração da Unigal, que é uma joint venture, Uzi Minas Nippon Steel, e uma das nossas empresas. No ano de 2009, 16 anos após a Uzi Minas assumir o controle acionário da Cozipa, nós tivemos a fusão Uzi Minas-Cozipa e nos tornamos, a partir daí, uma só empresa, a Uzi Minas. Em 2010, nós tivemos a criação da Mineração Uzi Minas, uma outra importante empresa. Então, nesses anos todos, nós tivemos marcos importantes na nossa história. E, nesses pontos que nós destacamos aí, nós podemos apresentar para os senhores o que é a Uzi Minas hoje. A Uzi Minas são cinco empresas. É a Uzi Minas, que engloba as usinas de Patinga e Cubatão, e, como nós já comentamos, a Mineração Uzi Minas, a Unigal, as Soluções Uzi Minas e a Uzi Minas Mecânica. Então, nós temos um campo de atuação muito grande dentro da cadeia de valor do aço, desde o minério até o produto final, transformado em bens de capital pela nossa Uzi Minas Mecânica, transformada em blanques para serem consumidos pela indústria de transformação, pela nossa Soluções Uzi Minas. E a Uzi Minas, sem dúvida, ela tem um papel de destaque no Brasil e na América Latina. Ela é a líder do mercado brasileiro de aços planos, é a líder no ranking de maiores produtores de aços planos da América Latina, foi a primeira siderúrgica a ter, no ano de 1992, no Brasil, seu sistema de qualidade certificado pela ISO 9001, na época foi uma importante conquista, foi a primeira siderúrgica brasileira e a segunda no mundo a alcançar, a certificação pela ISO 14001 de gestão ambiental, que é um marco importante do nosso compromisso com a sociedade. Nós temos um centro de pesquisa com mais de 40 anos de atuação, com 17 laboratórios, cujo foco principal é o aprimoramento de processo e o desenvolvimento de produtos. E, sem dúvida, contribui para diferenciar a Usiminas no mercado brasileiro de aços planos. É o maior centro de pesquisas em siderurgia da América Latina. E lá nós investimos entre 0,2% e 0,3% do nosso faturamento bruto. A composição acionária da Usiminas. Nós temos, na nossa composição nacionária, dois tipos de ações. As ações ON, com direito a voto, que representam o capital votante da empresa, e as ações preferenciais. E dois grandes grupos participam de forma importante na vida da Usiminas. O maior acionista, que é o Grupo Tekint, com mais de 39% das ações ordinárias da empresa, e o Grupo Nipom, com mais de 32% das ações ordinárias da empresa. Junto com a Previdência Usiminas, esses dois grandes grupos internacionais, dois grandes players do negócio aço, junto com a Previdência Usiminas, compõem o grupo de controle da nossa empresa. Nós temos uma atuação em três regiões brasileiras, nós estamos presentes em todos os estados da região sudeste, estamos presentes na região sul, no estado do Rio Grande do Sul, e estamos presentes na região nordeste, no estado de Pernambuco. Então, nós temos nas nossas cinco empresas instalações em cada um desses seis estados, onde nós operamos em mais de 20 municípios, gerando mais de 12 mil empregos diretos. Então, nesse primeiro bloco, nós procuramos mostrar a cada um dos senhores o que é a Usiminas, e onde nós atuamos, um pouco da nossa história e um pouco daquilo que construímos em 55 anos de operação. Nós vamos passar para o segundo bloco, que fala do presente. E nós, da Usiminas, nós estamos extremamente focados hoje naquilo que nós afirmamos sempre, que é construir o presente e o futuro da Usiminas. Nós vamos primeiro falar um pouco do presente, e depois falaremos do futuro, que são os dois focos principais da nossa ação. E, sem dúvida, senhores, não há futuro se não houver presente. Com relação aos resultados, considerando os resultados que nós divulgamos ao mercado ao final do segundo trimestre de 2017, o primeiro resultado, que é de extrema importância para nós, e, sem dúvida, é o nosso carro-chefe em termos de resultado, é a segurança. A nossa meta, em termos de segurança, é o zero acidente. E nós trabalhamos todos os dias na nossa atividade, buscando atingir essa meta. Nós iniciamos todas as nossas atividades nas cinco empresas da Usiminas, conversando em cada uma das nossas unidades operacionais, o nosso dia começa conversando sobre segurança, analisando segurança, analisando os riscos que a atividade que nós vamos desenvolver possa trazer, e tomando as medidas necessárias para evitarmos que o nosso empregado venha a sofrer qualquer tipo de acidente. E, na diretoria da Usiminas, que se reúne toda segunda-feira, às duas horas da tarde, o primeiro tópico que nós abordamos é sobre segurança. Nós fazemos na diretoria uma avaliação de como foi a semana da segurança em todas as nossas cinco empresas. E nós temos, ao longo dos últimos três anos, conseguido obter resultados cada vez melhores, se comparados com os anos anteriores. com relação ao nosso negócio, primeiro, o nosso negócio, ele está situado principalmente no Brasil. 85% dos nossos negócios são no mercado brasileiro e 15% no mercado internacional. O mercado brasileiro está inserido dentro de uma economia que começa a deixar o mais longo período de recessão da economia brasileira. nós atravessamos três anos de forte recessão na economia brasileira, que foram os anos de 2014, 15 e 16, e agora começamos a dar os primeiros passos, deixando para trás esse período que foi o de maior recessão da nossa história. E, no mercado brasileiro de aços planos, o grande fato ocorrido nos últimos trimestres é que esse mercado, desde o final do ano passado, parou de cair, se mantém estável, em patamares baixos, e começa a dar os primeiros sinais de crescimento, principalmente capitaneado pela indústria automotiva, que é um dos negócios da UZIMINAS. Indústria essa que cresce em sua produção mais de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, mas que não é graças ao consumo de veículos no Brasil. O consumo de veículos no Brasil cresce, mas cresce timidamente, algo em torno de 4% a 5%. O que está impulsionando o crescimento da produção do setor automotivo é a exportação. Então, no mercado brasileiro, no cenário de negócio nosso, nós atravessamos nos últimos quatro trimestres um cenário de estabilidade com o consumo de aços planos no patamar de 2,4 milhões, 2,5 milhões de toneladas por trimestre. Então, é um cenário de estabilidade no mercado brasileiro de aços planos. Nós fizemos, no Instituto Aço Brasil, Instituto Aço Brasil é uma instituição a nível nacional que reúne os produtores, todos os produtores de aço no Brasil. E nós realizamos lá no Aço Brasil um estudo que eu quis trazer para os senhores porque ele é muito interessante. Esse estudo foi desenvolvido pela nossa área de economia do Instituto Aço Brasil e, para desenvolver esse estudo, nós colocamos duas questões. Primeiro é qual foi o ano em que as empresas brasileiras mais venderam aço no mercado interno? E a resposta foi o ano de 2013, que foi o recorde de todos os tempos com um consumo de aço de 24 milhões de toneladas. De 2013 a 2016, vocês observam a queda que se verificou no mercado brasileiro de aços planos. uma queda no mercado brasileiro de aço, aços planos e longos, uma queda de mais de 30%, trazendo esse consumo que foi em 2013 24 milhões de toneladas para 16 milhões de toneladas. E a segunda pergunta que nós colocamos nesse estudo é a seguinte, quando nós vamos ter novamente o mesmo consumo de 2013? E a resposta, senhores, está apresentada no nosso gráfico, é o ano de 2028. Então, a recuperação do mercado brasileiro, considerando as premissas atuais vigentes para a economia brasileira, que nós apresentamos na parte inferior direita, com relação à principal premissa, que é o PIB, nós só vamos repetir 2013 e 2018. Em 2028. Assim como nós, em 2016, retrocedemos cerca de 13 anos. Em 2016, nós tivemos o mesmo consumo de aço que nós tivemos no Brasil em 2003, 2004. Então, a situação da economia brasileira é uma situação que requer uma atenção especial de todos nós brasileiros. O Brasil é um país com potencial estupendo, um país de muita carência para o seu povo, mas um país que tem condição de apresentar níveis de crescimento significativos. Mas, baseado nas previsões que nós temos de analistas de mercado, analistas financeiros, nós vamos levar 15 anos para repetir 2013. Com relação às nossas vendas no mercado interno, a Usiminas atua basicamente em três segmentos e basicamente um terço em cada um dos segmentos. o segmento automotivo com 34%, segmento industrial, que é toda a indústria de transformação, excluindo o setor automotivo, que também é uma indústria de transformação. E a grande rede, onde se concentra basicamente a distribuição e fabricação de tubos de pequeno diâmetro e perfis leves. Esses são os segmentos industriais em que nós atuamos. a nossa exportação, que representa 15% do nosso negócio, nós hoje estamos concentrados na Europa. A Europa, no primeiro trimestre, representou 49% do nosso negócio exportação, passando para 55% no segundo trimestre de 2017. Depois vem a América Latina, os Estados Unidos, que já foi o grande mercado de exportação para a USE Minas, em função de uma série de ações anti-dumping, envolvendo praticamente todos os produtos do nosso portfólio. Em função das ações que estão sendo desenvolvidas no mercado americano de fechamento do mercado, nós estamos sendo atingidos e nós tivemos que deslocar o nosso foco para a Europa. E nós, ao fechar o segundo trimestre de 2017, nós pudemos apresentar, e hoje aqui, nesta casa, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é a nossa casa, a Casa dos Mineiros, nós, acima de tudo, e eu, em nome de todos os empregados da USE Minas, a gente vem aqui, de uma certa forma, prestar contas à sociedade do trabalho que vem sendo feito na USE Minas. E nós pudemos, ao fechar o segundo trimestre de 2017, apresentar um resultado de um EBITDA de 750 milhões de reais, um resultado significativo. Aí nós apresentamos todos os nossos resultados desde o segundo trimestre de 2016. Esse resultado do segundo trimestre de 2017 de EBITDA foi o melhor resultado dos últimos 13 trimestres. E aí nós apresentamos, desde o primeiro trimestre de 2014, os resultados trimestrais de EBITDA, em que a gente pode acompanhar o que ocorreu na USE Minas nos últimos quatro anos. E uma outra forma de apresentar esse resultado é nós demonstrarmos o resultado obtido no fechamento de cada trimestre, considerando os 12 meses anteriores. Então, cada ponto dessa curva de EBITDA, ela sintetiza qual foi o valor do EBITDA gerado na empresa nos 12 meses anteriores. E, a partir dessa curva, é importante que a gente faça algumas reflexões e relate para vocês o que aconteceu na USE Minas. Nós saímos em 2014 de um patamar de EBITDA de 2 bilhões de reais por ano, nos acumulados, nos anos encerrados em cada um dos trimestres. E, a partir daí, nós atravessamos três fases muito marcantes na nossa história. Uma primeira fase, que foi o ano de 2015, em que nós observamos uma deterioração consecutiva dos nossos resultados, que levaram a empresa, no início de 2016, no fechamento dos primeiros e segundo trimestre, a apresentar o EBITDA acumulado nos 12 meses anteriores, negativo. Naquele momento, nós estávamos vivendo uma segunda fase desse período dos últimos três anos. E foi uma fase muito difícil na USE Minas. Foi uma fase em que nós corremos o risco de entrar em recuperação judicial. E isso foi muito comentado na época. E nós, naqueles primeiros meses de 2016, em que nós estávamos apresentando EBITDA negativo, nós tomamos duas ações que foram importantes para a sobrevivência da empresa. E essas duas ações, senhoras e senhores, foram, solicitamos aos acionistas da USE Minas um aumento de capital, um aporte de recursos na empresa da ordem de um bilhão de reais necessários para que a empresa continuasse em operação. Sem esse aporte, a USE Minas não teria continuado as suas operações, ela não teria condição de continuar operando. E os nossos três maiores acionistas aportaram esse valor na empresa, esse valor foi aportado no mês de julho de 2016 e cada um dos três acionistas detentores de ações ordinárias aportou na proporção de suas ações. O maior acionista, o Grupo Tequinte, fez o maior aporte proporcional às ações detidas pelo Grupo Tequinte, em seguida o Grupo Nipom fez o aporte proporcional às ações que o Grupo Nipom possui na USE Minas, ações ordinárias, e inclusive a Companhia Siderúrgica Nacional, que é o terceiro maior acionista detentor de ações ordinárias da empresa e concorrente da USE Minas no mercado, também aportou recursos na USE Minas para que a USE Minas pudesse dar continuidade às suas operações. Então, essa foi uma ação extremamente importante, uma ação de sobrevivência na empresa. Só um segundo, senhor presidente. Eu quero só avisar ao público que se encontra que nós já estamos ao vivo também na TV Assembleia e nós disponibilizamos aqui na sala ao lado, no salão de café, como nós temos aqui várias pessoas de pé, nós sabemos a importância dos em Minas e a atenção que esse tema tem por todos os mineiros e por toda Minas Gerais, nós gostaríamos de convidar aqueles que estão aqui de pé que possam lá se sentar, a TV Assembleia está transmitindo ao vivo esta audiência e com certeza as senhoras e os senhores estarão mais confortáveis também sentados e assistindo às importantes palavras do presidente. Muito obrigado e que cada um de vocês se coloque da maneira mais confortável possível para que a gente possa dar sequência às nossas apresentações. Então, eu comentava que naquele momento, nos primeiros meses de 2016, nós atravessamos na história da Uzi Minas, é um momento decisivo e a primeira ação foi esse aporte de um bilhão de reais que foi colocado na empresa para nós termos caixa para dar continuidade às nossas operações. Mas, nesse mesmo período, nós não tínhamos mais condição de amortizar a nossa dívida. A nossa dívida, senhores, é da ordem de sete bilhões de reais. E a Uzi Minas, naquele momento, primeiro, os meses de 2016, não tinha mais condição de amortizar a sua dívida. Então, nós, naquele momento, solicitamos aos nossos credores a interrupção do pagamento das amortizações previstas e iniciamos um processo de discussão e renegociação da nossa dívida que durou seis meses, de março até setembro de 2016, em que nós conseguimos renegociar o total da nossa dívida por um período de dez anos, com três anos de carência. Nós fechamos esse acordo em setembro de 2016 e, conforme esse acordo, está previsto nós voltarmos a amortizar a dívida a partir de setembro de 2019. Então, senhores, equacionada duas condições básicas para a própria sobrevivência da empresa, que uma, nós dispormos o recurso para tocar as nossas operações, o nosso caixa, e outra, uma condição que os nossos credores renegociaram conosco, deles não solicitarem o default da empresa e aceitarem um novo prazo para pagamentos da dívida, nós passamos, então, a enfrentar o maior problema dos minas, que não era esse dois que nós solucionamos, não. O maior problema da Uzi Minas é que a Uzi Minas não gerava resultado. Nós fechamos o primeiro e o segundo trimestre de 2016 com a EBITDA negativa. A Uzi Minas estava numa situação de não gerar resultados. Então, nós tínhamos naquele momento o maior desafio da empresa, que era voltar a gerar resultados. Quando o Conselho de Administração e a própria Assembleia aprovou o aumento de capital da Uzi Minas, eu comentei em reunião do Conselho de Administração que era a primeira e última vez que a Uzi Minas iria recorrer aos seus acionistas para aportar dinheiro para segurar as nossas operações. Então, se firmava ali um compromisso de cada um dos empregados da Uzi Minas com os nossos acionistas de nós gerarmos resultado. e aí nós iniciamos a terceira fase desse período e essa terceira fase nós focamos todo o nosso esforço na geração de resultados. Nós criamos na empresa o que nós denominamos de Grupo dos Dez e esse grupo nós criamos em homenagem aos sete samurais que são conhecidos da grande maioria de vocês na nossa história que foi um grupo de profissionais que foi ao Japão na década de 50 para receber treinamentos para dar partida na Uzi Minas em suas operações a partir de 1962. Em homenagem a esse grupo de sete samurais que na verdade eram dez nós criamos o grupo dos dez que na verdade são 15 profissionais profissionais esses esses de elevada capacidade de elevado conhecimento conhecimento não só nas suas especialidades mas também da Uzi Minas com senioridade executivos todos esses profissionais ocupando posições de comando nas diversas áreas da empresa e esse grupo de profissionais se tornou o núcleo gestor no sentido de nós a partir desta equipe e da diretoria porque esse grupo é ligado à diretoria da Uzi Minas nós iniciamos um processo na empresa e um trabalho intenso que envolveu todos os nossos funcionários no sentido de nós voltarmos a gerar resultado e nós naquela época no dia 30 de maio de 2016 nós colocamos na primeira reunião do grupo dos dez uma meta que era gerar 100 milhões de reais mês durante o ano de 2016 evidentemente a partir de junho e senhores quando nós colocamos essa meta quando a diretoria colocou essa meta a grande maioria das pessoas acreditava ser impossível atingi-la mas o trabalho se iniciou de forma muito intensa e gerar resultado não tem mistério não tem milagre você tem que por um lado aumentar as receitas por outro lado reduzir custos e despesas e o grupo dos dez que seria que é a equipe núcleo de transformação da Usiminas passou a liderar junto com a diretoria da Usiminas num trabalho de forte gestão a mobilização de todas as nossas todas as nossas áreas fizemos frente de atuação nas usinas de Patinga e Cubatão fizemos ações junto aos nossos fornecedores fizemos revisão dos nossos processos de produção de manutenção fizemos uma reestruturação da empresa que implicou na redução em torno de 25% das nossas posições gerenciais fizemos um trabalho grande no sentido de aumentar a nossa receita volume vocês viram que o espaço para aumentar volume era pequeno porque o mercado estava estagnado e fizemos o trabalho dentro do possível também para fazer uma gestão eficaz de preço então todo esse trabalho que foi feito dentro da empresa de mobilização de todo o nosso pessoal no primeiro trimestre seguinte que foi o terceiro trimestre de 2016 nós atingimos aquela meta que parecia impossível poucas semanas antes nós atingimos 307 milhões de reais de EBITDA no terceiro trimestre então isso foi uma demonstração da força da capacidade da equipe Usiminas da capacidade de gestão da nossa empresa tudo isso foi feito de forma estruturada com planos ações foram centenas de ações centenas de planos que deram resultado e a partir daí nós já no terceiro trimestre nós voltamos a apresentar um EBITDA acumulado nos 12 meses anteriores positivo um número pequeno apresentado para os senhores no acumulado de 12 meses 176 milhões de reais mas positivo para quem exibiu nos dois trimestres anteriores já era um passo importante para a Usiminas e a partir daí nós iniciamos uma rota e iniciamos novos tempos e uma rota de muito trabalho e de melhoria contínua de resultados passo a passo fechamos o quarto trimestre com uma geração no ano acumulada de EBITDA superior a 600 milhões de reais no primeiro trimestre de 2017 sempre considerando 12 meses anteriores esse número superou 1 bilhão e 100 milhões de reais no segundo trimestre já atingimos um patamar superior a 1 bilhão e 800 milhões de reais ainda é pouco para a Usiminas mas já foi um grande passo realizado pela nossa equipe num período de quatro trimestres nós praticamente voltamos ao patamar do quarto trimestre de 2014 quando nós atingimos uma geração de 1 bilhão e 863 milhões de reais com a divulgação do resultado do segundo trimestre nós iniciamos uma nova fase na Usiminas durante um ano o nosso foco foi gerar resultados a partir do segundo semestre de 2017 nós na Usiminas demos um passo em direção ao futuro a construção do futuro e esse passo nós vamos abordar mais à frente ainda com relação a resultados eu queria mostrar também o trabalho e os resultados que estão sendo obtidos na mineração Usiminas resultados também de EBITDA crescente nas soluções Usiminas também resultados de EBITDA num patamar importante das nossas cinco empresas a que atravessa o momento mais delicado é a Usiminas mecânica e esse momento mais delicado da Usiminas mecânica se deve ao mercado onde ela opera no mercado de bens de capital no mercado de construção mecânica é onde a crise atingiu de forma mais profunda mas a equipe da Usiminas mecânica tem realizado um trabalho extremamente importante e aqui mais uma vez eu presto o meu reconhecimento em nome da diretoria da Usiminas ao trabalho que vem sendo realizado pela equipe da Usiminas mecânica como vocês podem ver no segundo trimestre nós praticamente equilibramos e é o que nós temos comentado para a nossa equipe nós não estamos ganhando dinheiro na Usiminas mecânica mas nós também não estamos perdendo dinheiro na Usiminas mecânica e senhores a Usiminas mecânica hoje opera com nível de ocupação da capacidade instalada de 15% que é um nível extremamente baixo e a equipe da Usiminas mecânica está conseguindo equilibrar a empresa mesmo com uma ociosidade de 85% que é a maior ociosidade de todas as nossas empresas então mais uma vez o valor da Pessoa Usiminas da Equipe Usiminas nós temos como eu já comentei uma dívida que fechou o segundo trimestre de 6 bilhões 950 milhões de reais 74% dela em real e 26% em dólar e temos em caixa praticamente 2 bilhões de reais exatamente no dia 30 de junho de 2017 1 bilhão 951 milhões de reais então nós temos uma posição de caixa sólida que nos permite tocar as operações e a nossa dívida está no patamar de 7 bilhões de reais essa dívida ela ela se divide entre credores brasileiros e credores internacionais dentre os credores brasileiros só para a informação de vocês o maior credor é o banco do Brasil com quase praticamente metade da nossa dívida em reais e da nossa dívida em dólar o maior credor é o Jeibic que lidera um grupo de 4 bancos japoneses e essa dívida é a que nós pelo nosso acordo de renegociação da dívida começaríamos a amortizar em setembro de 2019 mas aqui eu tenho uma boa notícia para os senhores nós vamos realizar no dia 15 de dezembro de 2017 quase dois anos antes a primeira amortização da dívida da Usiminas aquilo que era previsto para começar em setembro de 2019 nós vamos amortizar 90 milhões de dólares daria em torno de 300 milhões de reais no dia 15 de dezembro de 2017 é praticamente 21 meses antes do período renegociado para iniciar a amortizar e isso é uma boa notícia para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para as nossas comunidades para todos os nossos empregados a Usiminas realizou no período de 2007 até 2015 significativos investimentos nós aumentamos a nossa capacidade de geração de produtos acabados de laminados de 7,2 milhões de toneladas para 10 milhões de toneladas nós tínhamos um plano que estabelecemos em 2007 2008 2009 cumprimos integralmente o nosso plano só que ao mesmo tempo em que nós aumentávamos a geração de produtos acabados e o enobrecimento de produtos veio a crise e nós temos hoje uma capacidade instalada que daria sozinha para abastecer o mercado brasileiro de aços planos em 2016 o nosso volume de investimentos foi de 225 milhões investimento esse com foco principal na manutenção da nossa capacidade produtiva na sustentabilidade dos nossos equipamentos para o ano de 2017 na divulgação de resultados nós comentamos que a perspectiva para esse ano investimentos um pouco superiores a esse montante também focada na manutenção da nossa capacidade de produção e considerando essas três fases que nós vivenciamos nos últimos três anos e a nova fase que nós iniciamos de construção do futuro da USE Minas nós temos o resultado que é do conhecimento da maioria dos senhores e que reflete a percepção do mercado não há percepção melhor do estado de uma empresa do que a percepção de quem investe na empresa e aqui nós apresentamos o valor das ações PN que são as ações mais negociadas da USE Minas durante o período de deterioração de resultados em que a gente observa a queda do valor de nossas ações o período de sobrevivência com as nossas ações num patamar bastante baixo no período que representou os 12 meses findos no segundo trimestre de 2017 que é o período que nós chamamos de construção de resultados já uma recuperação significativa do valor das nossas ações e após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2017 uma percepção do mercado que elevou significativamente o preço das nossas ações essa é a melhor avaliação que se pode ter com relação aos resultados de uma empresa é a avaliação do mercado e a avaliação de quem investe na empresa e essa avaliação do mercado valorizando a gestão da USE Minas e o trabalho em equipe realizado na empresa ele também está se refletindo e pode ser percebido na empresa que nos acompanha no dia a dia bom gente vamos falar um pouco agora do futuro da construção do futuro e ao falarmos do futuro e o futuro traz para nós desafios e desafios que nós vamos enfrentar no dia a dia das nossas operações o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é uma reflexão do Alvin Toffler que é um escritor e um futurista que diz o seguinte os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler e escrever mas aqueles que não sabem aprender não sabem desaprender não sabem reaprender então nós no dia a dia até das nossas vidas nós temos que saber aprender nós temos que aprender a desaprender e nós temos que estar preparados para reaprender esse é o grande desafio para cada uma das pessoas da nossa equipe Usiminas e se os senhores e senhoras me permitem é o desafio de cada um de nós na vida esse é o nosso nós estamos sem dúvida iniciando um novo tempo na Usiminas e um tempo que nós estamos chamando de reposicionamento da Usiminas e nós já temos um caminho trilhado e esse caminho trilhado nós já demonstramos aqui e de uma forma sintética nós atravessamos aquelas três fases duas extremamente críticas que foram as fases que nós já comentamos de deterioração dos nossos resultados e da própria sobrevivência da empresa uma terceira fase de desafio que foi a construção de resultados e uma quarta fase de reposicionamento que é a fase que ora nós estamos iniciando na Usiminas e qual é o grande desafio e o compromisso da Usiminas com o povo de Minas Gerais com o povo dos seis estados onde nós operamos além de Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Rio Grande do Sul Pernambuco é o nosso desafio e compromisso com o Brasil com a sociedade brasileira o nosso desafio é reposicionar a Usiminas como uma empresa referência Usiminas já foi uma empresa referência hoje nós não somos uma empresa referência mas o grande desafio nosso deputado Roberto é reposicionar a Usiminas como referência no mercado de aço em nível nacional e internacional e como uma referência também na sociedade brasileira a Usiminas tem compromissos com a sociedade brasileira compromissos com as mais de 20 cidades onde nós operamos e nós reafirmamos esses compromissos que nós temos esse é o grande desafio nosso para construir nos próximos anos é o reposicionamento da Usiminas como uma empresa referência e nós ao caminharmos para o futuro nós temos que ter consciência que nós estamos deixando para trás um passado um passado em que havia uma condição de baixa volatilidade de todos os fatores econômicos e sociais que envolviam a vida das sociedades em especial da sociedade brasileira e era um passado em que era possível prever o futuro agora com o desenvolvimento tecnológico dos últimos 10, 15 anos com a difusão da informação com a geração de conhecimento que vem a partir da informação e com a comunicação que hoje ela atinge praticamente a instantaneidade em relação aos acontecimentos tudo que nós estamos falando aqui já foi comentado que está sendo transmitido pela TV Assembleia nós caminhamos e já estamos num futuro de baixa previsibilidade um futuro de alta volatilidade está muito difícil prever o amanhã prever a próxima semana prever o ano que vem então nós temos que nos adaptar a essa nova realidade da vida das nações da vida das empresas e da vida das pessoas nós temos acima de tudo que nos reinventar o sucesso no passado não nos assegura o sucesso no futuro nós temos que ter essa consciência e nos preparar para isso nós pessoas humanas e para termos sucesso precisamos ter um sonho de mudança nós precisamos estar permanentemente nos adaptando à realidade dos negócios a dinâmica da política a dinâmica da economia mundial não existe projeto de sucesso sem um sonho que o faça mover e para trilharmos esse caminho de construção do futuro nós temos na Usiminas e eu já comentei aqui um núcleo de transformação da Usiminas uma equipe de 15 profissionais da empresa com elevada capacitação senioridade ocupando posições executivas em todas as áreas da Usiminas essa é a equipe núcleo da empresa uma equipe que trabalha aplicando todos os princípios de gestão e de criação de soluções para os nossos problemas e todo esse trabalho que é gerado que é criado que é construído no grupo dos 10 ele se espraia por toda a empresa Usiminas por todas as cinco empresas no ano passado que é passado eu comentei aqui que nós quando criamos o grupo dos 10 nós tínhamos apenas um foco no grupo dos 10 que era gerar resultados durante um ano nós trabalhamos totalmente focados na geração de resultados nesses novos tempos nós temos três pilares do nosso foco de trabalho na Usiminas esses três pilares são as pessoas que é o nosso maior ativo é a nossa é o nosso maior patrimônio são as pessoas porque são as pessoas que geram resultados são as pessoas que constroem o dia a dia da empresa então o foco das pessoas é um foco extremamente importante e nós estamos trabalhando intensamente na Usiminas para que as pessoas tenham satisfação no seu trabalho do dia a dia para que as pessoas sejam reconhecidas para que as pessoas estejam motivadas para que as pessoas estejam engajadas em todos os nossos projetos em todos os nossos processos e sob a ótica das pessoas nós temos dois grandes focos o foco de resultado porque nós temos que gerar resultado e nada podemos fazer se não tivermos resultados e o foco nos nossos clientes nós temos estamos trabalhando para mobilizar toda a empresa e cada um dos nossos empregados para gerar valor para os nossos clientes porque todos os recursos que entram na empresa advêm dos negócios que fazemos com os nossos clientes então esses são os três focos da Usiminas esses são os três pilares em que nós trabalhamos no dia a dia inovando criando novas soluções enfrentando os problemas que surgem e vocês sabem no dia a dia de cada um de nós quer como pessoas quer como profissionais os desafios surgem a cada momento os problemas surgem a cada momento nós temos que estar preparados para enfrentá-los e nós trabalhamos dentro do grupo dos dez e dentro da empresa de uma forma estruturada com um foco muito forte na gestão e nós temos metas de gestão para todas as nossas áreas para todos os nossos indicadores e aqui nós destacamos só para conhecimento de vocês quais são as nossas principais metas de gestão as metas de segurança em todas as nossas áreas cada uma de nossas áreas tem uma meta de segurança porque segurança é a preservação da integridade física das nossas pessoas nós temos meta de ebítida não só a meta global de ebítida da empresa mas as metas de ebítida para cada uma de nossas unidades para cada uma de nossas empresas temos metas de receita temos metas para buscar a satisfação do cliente e aí o atendimento do cliente de forma plena é não só com relação ao produto com relação a qualidade do produto mas também com relação a entrega do produto no prazo que o cliente precisa é com relação a assistência técnica no pré e no pós-venda é com relação a desenvolvimento de novos produtos é com relação ao entendimento e a percepção do negócio dos clientes e a percepção da forma como nós podemos ajudar enfim é um leque de ações muito grande que vai trazer a satisfação dos nossos clientes e a nossa própria competitividade que são metas de custo são indicadores que nós temos em todas as nossas linhas de produção de todas as nossas empresas e é nisso que nós trabalhamos cada um na sua área trabalhando como eu já afirmei aqui no início ao iniciarmos cada um de nós o trabalho o primeiro pensamento e a primeira a primeira preocupação e o primeiro foco nosso é com a segurança das nossas pessoas dentro do grupo dos dez nós temos cinco frentes de gestão e essas frentes de gestão nós batizamos duas delas de projeto de Cubatão e projeto de Patinga que são projetos cujo foco é redução de custo melhoria de processo ganhos de produtividade enfim tudo aquilo que envolve a produção dos nossos produtos nas duas usinas temos um foco no campo comercial e esse foco no campo comercial é aumento de receita aumento de comercialização de volumes uma gestão eficaz de preços e isso nós fazemos em todas as nossas empresas como eu comentei aqui no início os nossos diretores executivos das nossas empresas estão aqui presentes conosco e esse trabalho que é realizado não só na Usiminas controladora é realizado em todas as empresas e no campo do RH nós temos duas frentes importantes de trabalho uma frente que envolve o clima organizacional em que nós buscamos ter os nossos empregados satisfeitos os nossos empregados tendo orgulho de trabalhar na Usiminas os nossos empregados motivados para realizarem o seu trabalho e os nossos empregados em condição de serem cada vez mais produtivos mais capazes de realizarem as suas atividades em cada uma das suas áreas e é no campo do RH é no campo das pessoas que nós lançamos agora no mês de julho o nosso primeiro projeto estratégico nos novos tempos da Usiminas é um projeto que nós batizamos de trilhas da liderança é um projeto de três anos que é uma parceria entre a Usiminas e a Fundação Dom Cabral que é uma fundação que nasceu aqui em Minas Gerais é uma fundação importante do nosso estado e que hoje tem uma atuação a nível mundial a Fundação Dom Cabral está entre as 10 15 maiores e melhores instituições de ensino de gestão no mundo então nós fizemos essa parceria com a Fundação Dom Cabral e lançamos esse projeto Trilhas da Liderança é um projeto de três anos e qual é a essência desse projeto esse projeto é focado nos nossos líderes que são os líderes que mobilizam as pessoas são os líderes que no seu dia a dia atuam como membros de cada uma das equipes por eles lideradas no sentido de construir resultados no sentido de resolver problemas no sentido de inovar no sentido de criar soluções e nós nesse projeto a essência desse projeto primeiro criar um propósito compartilhado é criar um propósito dentro da Usiminas que seja o propósito dos nossos 382 líderes que seja o propósito dos nossos 12 mil empregados que seja o propósito de todos que trabalham conosco em todas as empresas que estão atuando diretamente dentro das nossas empresas ou externamente nos fornecendo produtos e serviços um outro ponto importante desse projeto é o desenvolvimento de lideranças protagonistas lideranças que exerçam efetivamente o seu papel no dia a dia da empresa e lideranças que estejam inspiradas por aquilo que é extremamente importante nos dias de hoje nesse mundo de alta imprevisibilidade de alta volatilidade que é o senso de urgência e agilidade nós temos que ser ágeis nós temos que estar consciente de que temos que ter respostas para os diversos desafios no tempo o mais curto possível então essa é a essência do nosso projeto trilhas da liderança como eu comentei nós temos nas cinco empresas usiminas 382 líderes e são esses 382 líderes que lideram nas cinco empresas os 12 mil empregados e esses 32 líderes eles têm que trabalhar em equipe em cada uma das 382 equipes que eles lideram eles têm que estar inseridos eles têm que participar de forma integrada e eles têm que promover não só o trabalho nas suas equipes mas promover a integração e a cooperação entre todas as equipes da empresa então esse trabalho é um trabalho de três anos que nós já demos início no mês de julho e é o primeiro projeto estratégico da USMinas projeto focado em pessoas projeto focado nos nossos líderes e são os nossos líderes que conduzirão a empresa a construir os resultados que nós precisamos construir e nós já estamos construindo o presente e o futuro da USMinas nós já voltamos a pensar no futuro na USMinas daquelas três fases que eu comentei com vocês que demandaram três anos da nossa história durante esse período nós não discutimos planejamento estratégico na USMinas porque nós temos temas extremamente mais importantes que eu já relatei aqui hoje para os senhores então agora com os resultados que nós construímos nos 12 últimos meses nós podemos e já voltamos a pensar no futuro em planejar estrategicamente nesse caminhar nós temos muito que discutir ainda dentro da USMinas muito que planejar mas o mais importante é comunicar aos senhores que nós voltamos a pensar no planejamento estratégico nos planos quinquenais no que é a USMinas que nós queremos ser daqui a um ano daqui a três anos daqui a cinco anos daqui a dez anos ainda não temos as respostas mas começamos já a pensar voltamos a pensar no futuro e nessa rota de construção do futuro nós temos uma boa notícia nós voltamos a exportar minério de ferro nós esse ano ainda voltamos ao mercado internacional depois de uma negociação exitosa com o Porto Sudeste que nós concluímos no segundo trimestre deste ano e nós hoje temos novamente um acordo com o Porto Sudeste e através desse acordo nós estamos voltando a exportar no segundo semestre deste ano então essa é uma boa notícia e para voltar a exportar nós reativamos duas unidades nossas na mineração USMinas reativamos a mina leste reativamos a nossa unidade de tratamento de minério lá a flotação e para reativar essas duas unidades nós contratamos cerca de 400 pessoas nós decidimos em maio de 2017 a reativação do alto forno número 1 de Patinga nós já estamos trabalhando para trazer de volta a operação alto forno número 1 de Patinga que estava desativado temporariamente já estamos trabalhando nas obras ele volta a operação em abril de 2018 e ao tomar essa decisão nós também voltamos a gerar emprego durante a obra nós estamos gerando cerca de 400 empregos temporários e para a volta a operação do nosso alto forno número 1 que foi o primeiro alto forno que entrou em operação no ano de 1962 nós vamos gerar 120 empregos fixos a partir do início do ano que vem e esses dois últimos comentários que eu fiz eles se sintetizam num ponto extremamente importante para todos nós para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para nós mineiros e para todos que são os e Minas em todos os seis estados onde nós operamos a Usiminas já voltou a gerar empregos em Minas Gerais então esse é um ponto extremamente importante para nós nós eu já comentei que nós vamos realizar em dezembro a primeira amortização da nossa dívida prevista para começar em setembro de 2019 já vamos realizar no dia 15 de dezembro de 2017 e já estamos gerando emprego e se nós somarmos esses números que nós comentamos aqui nós chegamos a algo perto de mil empregos gente nós estamos caminhando para o final da nossa apresentação e eu queria apresentação que eu reconheço que já está um pouco longa mas eu não podia me furtar a apresentar a vocês o momento que nós estamos vivendo na Usiminas o momento que nós vivenciamos na empresa nos últimos três anos Usiminas é um patrimônio dos mineiros é um patrimônio dos brasileiros Usiminas é um ícone e eu posso dizer para vocês o seguinte a força da marca Usiminas ela é extremamente importante no Brasil ela é extremamente importante junto aos nossos clientes junto aos investidores no Brasil e nós vimos ali o quadro mostrando a percepção do mercado com relação às nossas ações Usiminas é extremamente importante nas comunidades onde nós atuamos na cidade de Ipatinga onde tudo nasceu e onde todos nós temos um carinho muito grande eu morei 20 anos em Ipatinga meus filhos são ipatinguenses adoram a cidade de Ipatinga eu sou graças a Câmara Municipal de Ipatinga eu sou também cidadão honorário de Ipatinga então eu e meus filhos somos cidadãos meus filhos por nascimento e eu honorário cidadão de Ipatinga então Usiminas é muito importante para todos nós e como reflexão final para finalizar a nossa apresentação eu deixo com vocês ainda há um longo caminho a trilhar nós estamos apenas dando o primeiro passo nós estamos eu poderia dizer que nós apenas terminamos o começo lembrando as palavras de Winston Churchill durante a segunda guerra mundial num discurso que ele fez logo após a batalha da Inglaterra no período lá de julho a setembro de 1941 em que a Inglaterra foi fortemente bombardeada já dentro de projetos de uma invasão da própria Inglaterra e os pilotos da força da real força aérea britânica fizeram um trabalho extremamente importante e Churchill ao se encerrar essa etapa que foi uma etapa importante na história da Inglaterra na história da humanidade ele dizia que nós apenas chegamos ao fim do começo na Usiminas nós chegamos também ao fim do começo ainda há um longo caminho a trilhar os desafios que vamos enfrentar nos próximos anos são imensos e imprevisíveis precisamos que cada um dos 382 líderes da empresa tenha todos os dias e em todos os momentos um brilho nos olhos um brilho nos olhos que inspire os nossos empregados a criar no seu cotidiano o presente e o futuro da Usiminas muito obrigado pela atenção de cada um dos senhores muito obrigado do Sérgio Leite antes de passar antes de passar a palavra para os nossos outros convidados vamos ouvir os deputados que chegaram aqui então com a palavra o deputado Agostinho Patrus Muito obrigado presidente Roberto Andrade parabenizá-lo pela presidência que tem feito à frente desta comissão Vossa Excelência que tem sido para todos na Assembleia um exemplo na sua condução desta comissão e na condução dos trabalhos também nesta casa saudar também a deputada Rosângela Reis deputada votada em Patinga em toda a região também o deputado Celinho do Citrocel importante representante da região do Vale do Aço nesta casa saudar o amigo deputado Bosco que também integra esta comissão saudar também amigo ex-companheiro desta casa Luiz Carlos Miranda a quem faço também uma 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 saudação especial e saudar a presidente da Caixa dos Empregados da Uzi Minas doutora Rita que também nos honra aqui com sua presença eu quero dizer da alegria presidente desta explanação que foi aqui feita pelo doutor Sérgio Leite nós mineiros ficamos felizes de ver que os números da Uzi Minas que a perspectiva futura da Uzi Minas é cada dia melhor nós como representantes da população no parlamento mineiro queremos parabenizar a Uzi Minas a sua equipe mas de forma muito especial ao líder maior e condutor de toda essa organização doutor Sérgio Leite a sua explanação aqui nos mostra nos dá mostras da força da Uzi Minas mas nos dá mostras também importante como o senhor ressaltou na sua apresentação da força da sua equipe da força dos trabalhadores e daqueles que se dedicam diuturnamente a essa empresa feliz de ver que o EBITDA é cada vez mais ascendente que as receitas são crescentes que o valor das ações ou seja a forma com que a Uzi Minas é vista por aqueles que decidem nela investir é cada vez maior que as dívidas estão renegociadas que amortizações estão sendo antecipadas enfim que a Uzi Minas volta a recuperar a sua punjança tão importante para Minas tão importante para toda a região do Vale do Aço eu costumo dizer que se a Uzi Minas vai bem se a Uzi Minas e suas empresas vão bem a situação de toda aquela região se modifica não só pelos investimentos que tem na área social que a empresa realiza não só no hospital não só nas diversas ações sociais mas gerando emprego gerando oportunidade distribuindo renda dando àqueles que ali nascem a possibilidade de trabalhar próximas às suas famílias trabalhar no local aonde nasceram aonde tem as suas raízes também importante para o Estado afinal se a Uzi Minas vai bem as suas receitas crescem cresce também a arrecadação de Minas Gerais e esses recursos são tão importantes investidos na segurança investidos na educação investidos na infraestrutura do nosso Estado é importante ressaltar também que Minas se engrandece cada vez que a Uzi Minas se engrandece mais a Uzi Minas é um exemplo de uma empresa talvez a primeira empresa brasileira a ser privatizada mas privatizada com tanto sucesso com um crescimento espantoso depois da sua privatização com um nível de produto cada vez melhor com uma gestão apreciada por todos fico feliz de ver que a Uzi Minas agora sai daquele período das páginas negativas dos jornais e passa as páginas positivas sai das disputas judiciais e passa a decisão do seu conselho que de forma majoritária escolheu o seu presidente e que por isso deve ser respeitado nós esperamos que a decisão desse conselho que se reuniu se uniu e que os seus investidores aqueles que detêm as ações da empresa escolheram o retorno do Sérgio Leite e os números são provas do seu trabalho da sua dedicação da dedicação de toda essa equipe portanto eu quero aqui somar e dizer da felicidade de ver aqui uma apresentação tão importante tão concisa e acima de tudo mostrando que nós mineiros podemos não só nos orgulhar do passado da Uzi Minas mas temos também muitos motivos para termos um futuro com muita esperança e com números muito melhores essas notícias da reativação do forno número um a partir do ano que vem as notícias do aumento da exportação da mineração Uzi Minas para o exterior da recontratação e contratação de novos empregados de novas oportunidades de emprego nos enchem de alegria afinal de contas a Uzi Minas faz com que o principal produto de Minas aquilo que gerou o nome do nosso estado tenha o seu valor multiplicado nós em Minas Gerais queremos que a Uzi Minas produza ainda mais para que nós mineiros deixamos de exportar as montanhas como infelizmente vimos aí e vemos nos vagões que deixam Minas Gerais e possamos exportar o aço com a força do mineiro com o trabalho que é feito na Uzi Minas e em todas as suas empresas coligadas eu não quero aqui trazer nenhum questionamento afinal de contas a explanação que o senhor fez aqui foi extremamente clara mas eu quero me juntar a esta força de parabenizar a Uzi Minas e dizer que na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a Uzi Minas tem o respaldo dos deputados tem também o reconhecimento da força dessa gestão da qualidade das pessoas que estão à frente da sua administração e que nos colocamos aqui sempre à disposição para sermos também um parceiro da Uzi Minas porque afinal de contas apostar na Uzi Minas é apostar em Minas Gerais é apostar num futuro melhor para os mineiros parabéns pela sua explanação conte sempre com essa casa conte com os deputados aqui da Assembleia porque sem dúvida a Uzi Minas é parte importante do nosso Estado embora cada e vi aqui na sua explanação os principais acionistas cada um se enxergue proprietário de um pequeno pedaço daquela empresa a Uzi Minas é propriedade de todos os mineiros parabéns parabéns pela explanação muito obrigado deputado muito bem deputado Gustinho Patrus então passa a palavra agora para o deputado Celinho do Situação quero cumprimentar aqui todos os deputados e deputadas presentes para ser mais objetivo e mais rápido eu cumprimento todos na pessoa do deputado Roberto Andrade quero fazer um cumprimento especial aqui ao presidente da Uzi Minas doutor César Leite que nos Sérgio Leite que nos prestigia e nos dar essa honra de recebê-lo aqui na Assembleia trazendo para nós um balanço positivo do resultado da Uzi Minas não poderia também deixar de cumprimentar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras e cumprimentar de forma carinhosa os aposentados e aposentadas aqui presente e a todos os cidadãos do Vale do Aço também que se deslocaram aqui doutor Sérgio eu ouvi ouvi atentamente a sua apresentação e me trouxe alívio porque eu sou do Vale do Aço e eu vivi a tristeza quando nós tivemos a oportunidade de assistir com o fechamento do alto forno dos Unis e eu participei vi de tantas demissões dentro da Uzi Minas e hoje depois de uma luta de um trabalho sério um trabalho destacado de toda a equipe de todos os trabalhadores da Uzi Minas de todo o seu grupo composto por cinco empresas mostra que a Uzi Minas sempre estará construindo o presente e o futuro da nossa Minas Gerais e do nosso Brasil a Uzi Minas com certeza voltará ao destaque de empresa de referência para o mundo e que sempre foi eu tenho certeza disso eu fico aqui impressionado com o compromisso de vocês com o compromisso de vocês com esse patrimônio que nós mineiros temos e a gente tem alegria de poder receber essa apresentação aqui na Assembleia Legislativa eu como parlamentar como cidadão do Vale do Aço tive a oportunidade nesses momentos sombrios nesse momento de recessão nesse momento de crise onde a Uzi Minas teve a capacidade e a competência de atravessar por esses três anos por tantas dificuldades mas a demonstração de compromisso de cada um e aqui me permita doutor Sérgio Leite fazer um destaque na pessoa do nosso querido Luiz Márcio que faz um trabalho brilhante dentro do grupo Uzi Minas e que nos dá orgulho de estar ainda presidindo uma fundação São Francisco Xavier que hoje é orgulho para nós também do nosso estado de Minas Gerais isso para nós é muito mas muito importante e ver agora a Uzi Minas reativar o alto forno gerar emprego mostrar crescimento isso tudo nos enche de esperança de que ela voltará aonde ela sempre esteve que é ser a siderúrgica de referência do nosso país da América Latina e vai sempre mostrar para nós esse crescimento necessário me desculpem eu cancelei doutor Sérgio Leite um evento agora eu estaria na cidade administrativa eu tinha um compromisso às 16 horas mas ao iniciar e ver a sua apresentação eu falei assim eu tenho que cancelar o de lá mas tenho que ficar aqui para prestigiá-lo prestigiá-lo porque é destaque para todos nós e a gente fica orgulhoso parabéns doutor Sérgio Leite parabéns trabalhadores e trabalhadores da Uzi Minas parabéns a todos os líderes da Uzi Minas e que nós possamos ver essa empresa sempre crescendo e sendo o orgulho de Minas e do nosso Brasil muito obrigado a todos muito obrigado deputado muito obrigado deputado Luiz Carlos de Miranda nosso colega e grande amigo e parceiro saudar também o vereador presidente da Câmara Nardielo Rocha o Elias que está aí representando a Associação dos Aposentados de Ipatinga saudar os vereadores aqui presentes Antônio Alves e vereadora Diel e saudar aqui a todos os trabalhadores da Uzi Minas nas presenças dos executivos e dos trabalhadores que estão aqui e eu quero dizer caro amigo grande presidente da Uzi Minas doutor Sérgio Leite nos conhecemos há mais ou menos uns 35 anos quando o senhor era chefe de departamento da Uzi Minas da empresa a qual meu esposo entrou e saiu aposentado pela empresa conheço bem lá dentro como que funciona todos os trâmites e quando a Uzi Minas estava no auge da sua operação e que estava ganhando espaço e aí eu quero saudar também carinhosamente a todos esses aposentados que como dizia o nosso saudoso Rinaldo Campos Soares que construíram a empresa Uzi Minas que ali dedicaram suas vidas diuturnamente trabalhando intensamente de três turnos meu esposo trabalhou muitos anos de três turnos saindo de coronel fabriciano de ônibus e chegando até a empresa para trabalhar e com muito orgulho muito orgulho ali desempenhava o seu trabalho chegando a líder de grupo e a supervisor de área e tomando conta de oitocentas pessoas dentro da área de operação e produção estou como deputada estadual pelo terceiro mandato na assembleia legislativa e muito orgulhosamente participando desta audiência que é um momento para nós que nos enche Luiz Carlos de esperança para que nós possamos aqui trazer novos rumos para a empresa Uzi Minas uma empresa que o doutor Sérgio colocou muito bem a história dela que tem uma história no Vale do Aço e ali foi constituída e foi houve o crescimento da nossa cidade da querida Ipatinga foi construído em torno do desenvolvimento da Uzi Minas e o que que nós queremos que a Uzi Minas tenha sucesso todos nós Luiz queremos e torcemos para que a empresa tenha sucesso e queremos que também os acionistas que ali depositaram os seus investimentos também tenham sucesso eu sei que os senhores tem grande papel para que nós possamos ter esse sucesso que será um sucesso como diz aqui nosso companheiro amigo também Agostinho Patrus o sucesso do nosso país o sucesso de Minas e o sucesso daquela região do nosso Vale do Aço queremos hoje nós estamos vivendo problemas e gargalos quanto a gestão municipal da cidade sabemos que também isso tem reflexo por causa dos trabalhadores dos aposentados dos servidores aposentados que tem ali na cidade de Ipatinga e que é necessário encontrar soluções os senhores já estão encontrando as soluções devidas para que nós possamos equacionar os problemas e dar um novo rumo um novo norte para que esse futuro da empresa realmente tenha sucesso Luiz Carlos e eu participamos também aqui de audiências públicas Luiz preocupados com o processo de desindustrialização essa competitividade que a empresa tem a ganhar com outras empresas que houve um momento que perdeu-se essa competitividade e agora o senhor está trazendo boas notícias que está ganhando esse mercado a nível interno e externo e isso para nós é motivo de orgulho é motivo de que nós o que nós podemos aqui na casa e o que pudermos levar para a sociedade da região do Vale do Aço nós vamos levar a imagem que sempre tivemos da empresa Usiminas a imagem de ser uma empresa válida uma empresa cidadã de ser aqui uma empresa que realmente está comprometida com a sociedade com os trabalhadores e comprometida também com a região e com o nosso Vale do Aço então queremos aqui de antemão desejar sucesso colocar também esse mandato à disposição e a somar com todo esse trabalho que vocês vêm realizando e buscando aí essa aderência junto à comunidade eu acho que isso é importante e mostrar também o que está acontecendo é importantíssimo essa mostra e essa apresentação e dentro dessa busca de qualidade de vida é que nós todos estamos é união de esforços é podermos cada um no seu papel desempenhar um bom trabalho e que nós possamos ter benefícios para o nosso estado e o nosso país parabéns ao senhor parabéns a todos os diretores da executiva e que Deus abençoe e um grande abraço muito obrigado muito obrigado deputado deputado Rosângela Reis vamos ouvir então agora o deputado Bostico senhor presidente deputado Roberto Andrade presidente desta comissão desenvolvimento econômico através do qual cumprimento todos os deputados e a deputada aqui presente e saudar aqui o presidente que fez aqui uma grande apresentação demonstrando não só a situação atual da Uzi Minas mas mais do que isso as perspectivas de futuro desta grande empresa como aqui já foi dito então quero cumprimentá-lo e através do senhor cumprimentar um dos vice-presidentes aqui presentes Mória através do senhor cumprimentar também toda a diretoria da Uzi Minas cumprimentar aqui o conselheiro Luiz Carlos Miranda com quem eu tive a oportunidade de conviver aqui no mandato passado quando aqui ele estava como deputado estadual também defendendo os interesses do Vale do Aço de Ipatinga juntamente com a Rosângela e juntamente com todos nós aqui e saudade de forma especial também todos os servidores já que falaram que a Uzi Minas é de Minas então podemos falar que os servidores da Uzi Minas também são partes integrantes também do nosso estado de Minas Gerais e dizer de forma bastante breve do Sérgio Leite que eu sou da cidade de Araxá lá do Alto Paranaíba Triângulo Mineiro Angelo sabe disso nosso presidente da Câmara e a cidade de Araxá é uma cidade também para quem não conhece tem a satisfação de contar com duas grandes mineradoras a CBMM que produz o nióbio que é um metal de liga leve que é muito utilizado pela própria Uzi Minas para agregar ainda mais valor em seus produtos no seu aço e a CBMM exporta o nióbio para mais de 40 países pelo mundo afora e aliado ao trabalho da CBMM nós temos também a Vale Fértil que produz lá o fertilizante e eu tive a oportunidade de ser funcionário da da Vale antiga na minha época antiga Ara Fértil por sete anos então como bom cidadão araxainse mineiro eu sei da importância da mineradora no dia a dia da minha cidade de Araxá tanto da CBMM como da Vale Fértil e é impossível imaginar a nossa cidade a cidade de Araxá sem a presença destas duas minerais danadoras e assim a Ipatinha é impossível imaginarmos Ipatinha e o Vale do Aço sem a presença da Uzi Minas então daí a importância desta empresa não só para a região do Vale do Aço mas para toda Minas Gerais e para o Brasil o que foi dito então eu venho aqui na condição de parlamentar de vice-presidente da comissão de Minas Energia comissão essa que nós temos como presidente o deputado João Vitor Xavier e que não pôde estar presente porque ele está em outro compromisso fora da Assembleia mas fizemos questão de fazer presença aqui para trazer o nosso abraço o abraço e o apoio da comissão Luiz Carlos Miranda da comissão de Minas e Energia desta casa também ao Ziminas ao nosso povo de Ziminas e também do Vale do Aço e em especial também de Ipatinga essa é uma empresa que realmente a gente pode falar com muita tranquilidade de que o sucesso do desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do nosso país passa também necessariamente pelo sucesso da Osiminas então poder ter ouvido aqui o presidente mesmo que foi no final da sua fala dizer das perspectivas de futuro da retomada da exportação isso já é um cenário que realmente nos deixa muito otimistas então só pode ter certeza tanto o senhor como toda a diretoria que esta casa apoia a Osiminas apoia os projetos futuros da Osiminas porque realmente a Osiminas precisa de retomar esse espaço que ela sempre ocupou de destaque em Minas Gerais no país e sobretudo também no mercado internacional então quero aqui deixar o nosso abraço e o nosso desejo a nossa torcida de que a Osiminas possa realmente retomar a vanguarda do desenvolvimento do crescimento e sobretudo continuar com esse trabalho social valorizando os seus trabalhadores porque eu gostei muito da frase do senhor que os trabalhadores precisam ter brilho nos olhos e a gente sabe que os servidores da Osimina tem brilho nos olhos sim sabem o que quer e que queram a Osiminas pujante a Osiminas para frente dando a oportunidade para a sua gente de Ipatinga e de todo o Vale do Aço então parabéns a vocês conte conosco presidente muito obrigado deputado Bosco vamos ouvir agora o nosso deputado Luiz Carlos Miranda hoje conselheiro da Osiminas boa tarde companheiros boa tarde companheiros boa tarde companheiras e companheiros senhor presidente Roberto muito obrigado deputado Agostinho sempre um grande companheiro um brilhante deputado tem um pai que tem uma história maravilhosa no estado de Minas Gerais saudoso deputado estadual deputado federal secretário de estado uma pessoa histórica importante a deputada Rosange que tem que se ausentar deputado Celinho deputada Ione irmã do nosso próximo governador de Minas Diniz Pinheiro que muito nos orgulha essa equipe aqui da Assembleia eu sempre digo se visto o público é o pior lugar que tem funcionário mas a Assembleia tem um grupo de funcionários espetaculares do mais alto nível pessoal competentes comprometidos acho que isso que é legal meu amigo Bosco estive na cidade dele na quarta-feira passada para achar um produto Sony Obna tem um grande hotel uma obra maravilhosa extraordinária e um grande amigo e companheiro nosso aqui nosso deputado Bosco sempre teve nos prestigiando quero cumprimentar aqui nosso amigo e presidente da Câmara de Vereadores de Patinho companheiro e amigo de muitos anos Nadiello Rocha aposentado da Uzi Minas o Elias representando a Associação dos Pioneiros e Pioneiras aqui também nossa amiga Maria Inês representando os pioneiros aqui de Patinga nossa companheira Rita presidente aqui da nossa Caixa dos Empregados os diretores da Uzi Minas o César Bueno está aqui que é o líder nosso do grupo dos 10 que são 15 o Luiz Márcio está aqui o Mória nosso vice-presidente de Planejamento o Ascânio está aqui o Bill e tem aqui o pessoal especial que é filha de um sete samurais da Uzi Minas está aqui a representante aqui da história da Uzi Minas filho do Dr. Cássio Guatimózinho que foi um dos samurais da Uzi Minas mais de 60 anos atrás um abraço aí o saudoso Dr. Cássio Guatimózinho está aqui o Wallace representando o sindicato dos técnicos de Minas Gerais o Tonico nosso vereador o Adiel o Rogerinho está aqui está aqui o presidente do Ipatinga com esses novos tempos da Uzi Minas está aqui o nosso amigo Cristiano que está aqui dando nova vida ao futebol lá do Vale do Aço dando nova vida à Ipatinga parabéns ao Cristiano pelo trabalho eu quero falar só um pouquinho aqui Sérgio sobre a Uzi Minas mais nada não tem mais o que falar a Uzi Minas ela foi comandada primeiro pelo Dr. Luiz Verano depois foi comandada pelo Dr. Amar Lanari depois foi comandada pelo Dr. Rondon Pacheco depois foi comandada pelo Dr. Ademar de Carvalho depois foi comandada pelo deputado e senador Paulino Cissa depois foi comandada pelo Luiz André Rico Vicente depois foi comandada pelo Dr. Reinaldo Campos Soares depois foi comandada pelo Marco Antônio Castelo Branco depois foi comandada pelo Brumner o Wilson Brumner depois foi comandada pelo Egurem depois foi comandada pelo Engenheiro Rômio agora nós estamos no décimo segundo presidente dois destes fazem parte a mais de 60% da história da Uzi Minas que é a Dra. Amar Lanari e o Dr. Reinaldo Campos Soares a Uzi Minas nessa trajetória toda esses dois homens escreveram e fizeram coisas ilustres e nobres na sociedade a Dra. Amar Lanari quando nós inauguramos os fornos a Dra. Amar Lanari dizia o seguinte esse é um momento de alegria mas não adianta nada ter uma empresa com alto índice de produtividade de qualidade mas se ao redor dela não tiver homens e mulheres felizes não vale a pena esta é uma frase que demonstra qual foi o foco principal da Uzi Minas e a segunda fase quando o Dr. Paulino deixou a Uzi Minas o Rinaldo fez um pronunciamento lá num galpão dentro da Uzi Minas no Pipe Shop quando o Paulino foi demitido porque teve um aumento salarial em empresa estatal o Rinaldo disse o seguinte esta empresa quem aqui trabalhar jamais irá passar em colume de ter um amor uma fé especial por essa empresa então acho que esses dois homens simbolizam o que é a vida de uma grande empresa e para o Agostinho eu sei que é um um empresário um homem técnico a Uzi Minas 46 anos foi a empresa mineira que mais recolheu imposto do estado de Minas não foi Semig não foi Fiat não foi nada durante 45 anos a empresa que mais recolheu e fez cidadania no estado de Minas chama-se Uzi Minas eu lembro é porque a Uzi Minas antecipava imposto para o governo do estado pagar salário ao funcionário público infelizmente foi interrompido há oito anos atrás por uma tragédia que ocorreu na Uzi Minas um erro de gestão e essa coisa toda agora nós estamos retomando esse novo caminho então acho que é um momento histórico é um momento importantíssimo na vida da Uzi Minas porque as pessoas eu conheço a Uzi Minas só tem 47 anos entrei na Uzi Minas em 72 então estou vivendo toda essa agonia que nós passamos essas alegrias que nós passamos agora estou lá no conselho por acaso caí de paraquedas no conselho nunca imaginava na minha vida ser conselheiro de empresa eu sou dirigente sindical tenho orgulho de ser dirigente sindical mas um dirigente progressista um dirigente quer ver as coisas crescerem um dirigente quer ver as coisas desenvolverem e nós temos um paralelo muito claro disso no Vale do Aço eu fui presidente do sindicato no momento que o Brasil passava por uma crise tremenda de 85 enquanto meus colegas e companheiros de Timóteo faziam greve nós construímos lá o melhor e o maior hospital talvez de Minas e um dos melhores do Brasil que é o Tomás do Cunha enquanto a Césito fazia greve porque era estatal parece que não tinha dono nós construímos 15 mil moradias para os empregados da empresa enquanto Timóteo e João Molevade faziam greve nós construímos oito universidades que tem em Patinga enquanto João Molevade fazia greve Timóteo fazia greve nós construímos em Patinga uma cidade que tem 100% de esgoto tratado então nós somos dirigentes de desenvolvimento de crescimento e esse momento nós estamos vivendo aqui hoje essa retomada da Uzi Minas hoje nos enche de esperança de alegria e a esses trabalhadores a esses pioneiros que estão aqui estou vendo aqui algumas pessoas já um pouco sem cabelo algumas pessoas já desgastadas pelo tempo mas a essas pessoas está fincada a história de uma grande empresa e são essas pessoas que eu reverencio todo o meu carinho todo o meu amor do sucesso da Uzi Minas esse conflito de acionista não nos interessa a Uzi Minas sempre foi independente a Uzi Minas sempre foi uma siderúrgica como qualquer uma outra no Brasil ou no mundo a diferença da Uzi Minas é sua equipe de trabalho é os homens e as mulheres que trabalham na Uzi Minas essa é grande e é o grande diferencial da Uzi Minas então vejo um momento como este essa diretoria que está aí o Sérgio no comando isso aí eu recebi o Sérgio na Uzi Minas eu já tinha 8 anos de Uzi Minas quando o Sérgio entrou na Uzi Minas conhecia ela novinho tinha cabelo era um cara novo estudante mas já estava lá com 8 anos trabalhando na cearia então vejo com muito orgulho neste momento você que foi um jovem filho de Ipatinga aposentou na Uzi Minas hoje é o grande representante nosso lá no legislativo um jovem de futuro eu vejo que esse momento nós temos que abraçar a Uzi Minas nós temos que defender a Uzi Minas nós temos que mostrar que a Uzi Minas foi o que eu estou dizendo aqui durante quase 6 décadas se Deus quiser agora no próximo dia 26 55 anos de operação vamos estar lá presente vibrando comemorando desde quando entrei na Uzi Minas com 17 anos de idade então que era o Sérgio toda a diretoria eu estou aqui representando também o presidente do conselho nosso presidente Elias Brito que traz um abraço a cada um de vocês o Sérgio Leite toda a diretoria tem o apoio irrestrito do conselho de administração porque uma diretoria competente uma diretoria eficiente uma diretoria que tem incorporado o espírito de 61 anos que a Uzi Minas está fazendo agora dentro de pouco tempo então Sérgio toda a diretoria todos os companheiros aqui do Vale do Arso todos que estão aqui presentes vale a pena viver a Uzi Minas eu tenho vários filhos posso falar quantos eu tenho vários filhos tudo formado graças ao meu trabalho na Uzi Minas se eu não tivesse na Uzi Minas talvez eu estaria aposentado lá em Jerucalda tomando cachaça coisa toda meus filhos não teriam o futuro que estão tendo uma escola decente um hospital decente um bairro decente uma comunidade decente para viver para crescer para desenvolver isso que faz parte da nossa vida nossa história Sérgio Mória Luiz Márcio César enfim Ascânio todo executivo todo diretor todos trabalhadores aposentados na Uzi Minas vocês são razão da existência da Uzi Minas parabéns boa tarde muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Miranda sempre um prazer recebê-lo aqui nessa casa que é sua vamos ouvir então agora o Nadiello Rocha de Oliveira que é o presidente da Cão Municipal de Ipatinga boa tarde a todos políticos sempre falam assim devido adiantar da hora eu vou ser rápido então eu vou ser rápido mas uma boa tarde uma boa tarde especial ao presidente Roberto Andrade prazer estar aqui em nome do parlamento de Ipatinga de Ipatinga através do Luiz Março cumprimento do Luiz Março e hoje nada mais nada menos do que quatro ex-funcionários aposentados da empresa nós temos aqui presente diretores de creche diretor de asilo presidente de associação presidente do time de futebol da nossa cidade presidente do parlamento várias outras entidades aqui representadas porque o Ziminas pra Ipatinga ela é muito mais do que uma fábrica de aço eu que nasci na cidade de Ipatinga em 1966 nasci no hospital que o Ziminas construiu e mais do que isso o que você vê em qualquer sistema metalúrgico do Brasil em qualquer cidade inteligente bem construído é a siderúrgica longe retirada do município Ipatinga é diferente ela está cravada no meio da cidade porque ela veio primeiro do que a própria cidade a cidade foi construída em torno da Ziminas a Ziminas é um marco pra cidade de Ipatinga e quando nós vimos números como aqueles colocados a diferença de 2013 pra 2016 quando nós tivemos uma queda abrupta de consumo de aço no Brasil na casa de 30% nós que estamos à frente da cidade de Ipatinga hoje temos que acender uma luz amarela e entendemos que novos nichos de negócios precisam também de ser abertos na nossa cidade turismo esportivo turismo ecológico turismo de negócios mas sem jamais esquecermos de apoiarmos e de estarmos presentes em todas as empreitadas da nossa empresa Ziminas nós vivemos presidente público aqui presente momentos de angústia recente no Vale do Aço a judicialização da administração da Ziminas não interessa pra ninguém uma briga de argentino de italiano de japonês onde quem perde é o brasileiro onde quem perde é o ipatinguense quem perde é o mineiro e eles mesmos que são os donos do negócio enfim o parlamento se abriu teve a honra de receber o presidente da Nippon Steel no Brasil de receber o presidente da Ternio também no Brasil intermediado pelo conselheiro Luiz Carlos e chegamos buscarmos juntos um denominador comum essa questão hoje é uma questão interno-corpo que interessa a eles mas o Sérgio Leite é o presidente da Ziminas hoje e nós estamos aqui Sérgio em nome do parlamento de Patinga para hipotecar todo o apoio necessário ao seu trabalho como presidente da empresa e dizer que o crescimento da Ziminas é o crescimento da nossa cidade é o crescimento da nossa região a geração de emprego e renda é fundamental numa cidade que tem quase 50 mil desempregados numa cidade que assim como o Brasil passa por esse momento de dificuldade e nós ipatinguenses ainda temos a honra de nos conhecermos pelo nome de nos conhecermos de onde nós trabalharmos estou vendo ali a Érica filha do Sós Vando filho da dona Graça irmã do Enio morava lá em Patinga não sei há quantos anos que eu não havia nós temos ainda essa honra de conhecermos o outro pelo nome pela escola que estudou ela estudou na escola Massacunha lá do outro então é assim que funciona a cidade de Patinga por isso que nós estamos aqui hoje para dizer que ver de novo a Usiminas reaquecer ver de novo a Usiminas crescer é ver de novo e Patinga sorrir Sérgio conte com o parlamento obrigado à Assembleia Legislativa por esse apoio obrigado ao Luiz aos vereadores aos aposentados muito obrigado fiquem com eles muito obrigado vamos ouvir então o nosso quarto e último convidado que é o Elias Caetano Ferreira que é vice-presidente da Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Patinga muito obrigado muito obrigado a todos a todos e a todas aqui presente é muito difícil falar depois dessas feras falar sobre tantas coisas sobre os aposentados já falaram quase todos mas eu quero acrescentar alguma coisa em primeiro lugar agradecer ao presidente desta comissão o deputado Roberto Andrade e cumprimentando cumprimento todos os deputados que aqui por aqui passaram que já foram embora que estão presentes cumprimento o nosso querido presidente Sérgio Leite e o nosso amigo de coração Luiz Carlos Miranda nós somos nós aposentados estamos aqui o nosso grupo eu diria que os nossos diretores levantassem a mão por favor então Sérgio Leite aqui estão 60% da nossa diretoria aqui presente para prestigiá-lo e dizer que nós estamos juntos estamos juntos mesmo eu quero dizer que os aposentados eles têm um sentimento com relações em Minas muito forte eu fico até pensando tem hora que eles pensam que estão trabalhando lá dentro eles nunca aposentam não sofrem sofrem com a empresa se falar mal eles brigam então para ter uma ideia não teve um que recusou a vir aqui só não veio mais porque não cabia senão viria todo mundo aqui viu presidente isso é importante mas também nós viemos aqui porque sabemos também da nossa importância olha gente antigamente o conselheiro da Usimina era indicado nem sabíamos quem era não conhecíamos não sabíamos que decisões eles tomavam a partir do processo que teve que obrigar eleger o conselheiro representante dos aposentados dos trabalhadores quem mais poderia cumprir essa missão se não o Luiz Carlos eu não vejo ninguém com essa capacidade devido ao conhecimento que ele tem desta empresa a convivência a convivência que ele tem no meio dos aposentados dos trabalhadores e por ter um líder sindical de grande importância para nós ele também conhecia tudo que se passava na empresa todos os seus problemas também todos os resultados eles participavam junto e foi o melhor presidente de sindicato que teve a história do Sindipo nós tivemos os melhores aumentos de salários negociados com muita competência bom mas eu quero falar da Usiminas e dizer que a associação a nossa parceria com a empresa ela é uma parceria viu presidente é uma parceria sincera de coração não só com a Usimina mas tudo aquilo que envolve a Usimina a associação hoje diante de tudo aquilo que desse processo de aprimoramento de gestão a associação também está se aprimorando nesse quesito eu quero lembrar aqui o Luiz Marcio nós tivemos uma reunião há muito tempo ele preocupado com o crescimento da entidade olha gente só para vocês terem uma ideia a nossa entidade tem 26 mil associados o Simprisso fala assim 26 mil famílias que representam quase 80 mil pessoas então a entidade muito grande é a segunda maior do Brasil e em breve seremos a primeira verdade então nós nós somos muito importante para o sistema nós somos fiéis nós somos aqueles que estão ali na retaguarda dando a nossa opinião e com o Luiz Marcio eu lembro que nós sentamos ele preocupado com o crescimento da entidade ele falou assim vocês precisam estabelecer uma gestão para que a entidade se torne perene porque ela cresceu e aí como nós vamos fazer para manter nesse crescimento então observando Luiz nós tivemos a oportunidade de observar o seguinte futuramente estava conversando até com o presidente aqui de Belo Horizonte da associação marinês e falando poxa vai ser difícil entrar aposentado daqui para frente se aprovar a PEC 287 o cara já vai entrar aqui morto então a associação pede o sentido pede o sentido então como as associações vão sobreviver com os futuros aposentados que já chegarão mortos utilizando tudo hoje o aposentado que entra na associação já entra doente precisando de cadeira de roda fralda geriátrica ambulância tudo então nós não vamos conseguir sobreviver então diante da opinião da sugestão do Luiz Marcio que é o nosso grande amigo parceiro lá da fundação da entidade nós agora fizemos uma reforma maravilhosa na associação criamos a diretoria de planejamento gestão e controle criamos gerências em vários em vários setores da entidade e a partir da assembleia que nós fizemos agora nós também aumentamos nosso aliás criamos um novo tipo de associado chama-se o associado contribuinte usuário que não é aposentado mas a poder participar para poder sustentar esses aposentados quer dizer eles já vão ser os futuros aposentados mas dentro da API então é nesse aspecto aí que a API está crescendo e sempre com essa visão da Usiminas viu gente a nossa diretoria tem essa visão de fazer com que ajude a empresa também nós somos parceiros mesmo tudo que precisar da entidade do nosso apoio da nossa atuação nós falamos assim nós somos os guardiões dessa empresa precisar da gente é só convocar que nós estamos aí não é companheiro João Pedro João Pedro está aí mas também jamais esquecer que seguem das nossas lideranças eu quero aqui cumprimentar o Nardiello na minha opinião foi o melhor presidente de câmara e continua sendo agora no segundo mandato um aposentado da Usiminas sempre está presente os nossos vereadores aqui o Tunico o Adiel aposentados da Usiminas então nós somos uma sociedade de aposentados a verdade é isso quem conduz Ipatinga são os aposentados é os aposentados é que conduzem os destinos de Ipatinga e nós vamos estar aí a associação crescente nós vamos estar ajudando também a conduzir os destinos de Ipatinga e ajudando a nossa empresa parabéns Sérgio Leite parabéns Luiz Carlos de Miranda nosso amigo a todos os presentes muito obrigado eu agradeço a presença de todos o deputado Agostinho Patrus deputado Oscar de Iranas convidado a Usiminas convido os presentes após a audiência para um café aqui no salão de café aqui ao lado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os convidados parlamentares do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos agradeço 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 Obrigado.